Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso podcast, excepcionalmente gravado na quinta-feira, tarde, dia 10, né? Por volta das... É, que na sexta-feira... Qualquer hora. É, uma hora dessas. É, que na sexta-feira, infelizmente, a gente não vai poder estar na cidade, né? Vai estar resolvendo compromissos particulares, problema de saúde, se bem que eu tô muito bem, maravilhosamente bem, e bonito, como diz o Pedro Paulo. Boa tarde, Pedro Paulo, como é que você tá? Tarde, tranquilo. Boa tarde a todos aí. Não vai apresentar o convidado? Ah, mas chego lá. E hoje temos também o convidado aqui, que vem acompanhando o Pedro Paulo, nosso grande amigo Silvio, advogado, né, Silvio? Tudo bem? Como é que você tá? Boa tarde, vizinho. Boa tarde, Pedro Paulo. Pra quem não conhece, o Silvio trabalhou aqui na Prefeitura Municipal na gestão Tiago, né? Foi. Foi, né? Advogado em Avaré, né? E hoje, hoje, a advogada em Avaré, Silvio? Sim, voltei pra Avaré, tô de novo em Avaré. E como é que tá Avaré? Já prendeu o prefeito lá? Tá tudo bem com ele? Tá tudo bem. Avaré segue naquela mesma toada, né? Aí o mapa tá pronta, o povo tá feliz. O povo fica feliz, né? Facinho, né? Não, a Emapa ou onde é o novo? Não, é Emapa. Boiódro. Na festa da Emapa. Na festa é Emapa, é o nome, né? Pro começo de dezembro. Vai ser no Boiódro. Provavelmente sim, né? É a grande... Onde é o Boiódro lá, Silvio? Se é que eu posso perguntar. E nem sei se é Boiódro. É... Ele chama de Arenal, né? Arenal, né? Uns falam Arenal, outros falam Boiódro. Mas ela fica logo ali na entrada, do lado direito, sentando do lado esquerdo. Não tem como errar lá pelo pau, pelo tamanho daquilo. Não, mas aonde? Eu indo daqui pra lá, aonde? Aonde? Daqui pra Varé. De sair pra Varé. Você entrou na cidade? É no parque da Emapa. Ah, é não? No frente ao Hotel Vila Verde, ali em frente ao McDonald's. É, por ali. Tem aquele parque de exposição ali e é lá dentro, no interior do parque de exposição. Ah, entendi. Inclusive, ali também é onde era o cartódromo de Varé que o prefeito destruiu. Pra fazer o Boiódro. Não, não. É ali, pelo que foi noticiado na época, era pra fazer estacionamento que serviria de apoio ao Arenal. Ah, entendi. Em tempos de show, em tempos disso. Foi o que circulou na época, mas é informação... E fora o MAPO, o Arenal serve pra quê? Fica fechado? Na última vez em que eu estive lá, em que eu vi, eles não estavam prontos ainda, né? Já faz algum tempo que eu não passo por lá, então eu não posso te dizer se está pronto. Mas ali, segundo informações que circulam na cidade, não é só pra época da exposição. É, porque senão fica um elefante branco lá. É, vai ser utilizado pra shows, pra entretenimento em geral, né? Sim. O Arenal em Varé é um sonho muito antigo do pai do atual prefeito, né? Do Jocenir Pai, né? Exatamente. É ele que começou, que correu atrás e que cobrou do filho pra que fizesse o Arenal, né? Exatamente. É. É, assim, é... Vai ter Arenal aqui, tá aí ou não? Aqui tem a Areninha. Que estão inaugurando aí, mas é de esporte. É de esporte. Ah, entendi. Mas já estão inaugurando, então está em fase final de construção, o lugar vai ficar legal também ali, né? Você está uma puxação de saco do prefeito, Luiz? Não, puxar saco não. Estou falando o que está acontecendo. Não, você falou que vai ficar legal. Vai ficar legal, não vai? Não sei, não. Vai, então está bonito lá, já passei em frente. Ah, você passou lá? Ah, já foi ver, está ficando bonito. Vai ficar tão bonito quanto lá do... Vai tão puxar saco, cara, vai ficando impressionado, cara. Vai ficar tão bonito quanto lá é no Novo Horizonte, né? Vai ficar também ali um centro poliesportivo. Não, bacana. Tomara que o povo preserve e saiba usar. Sim, sim. E pra população ali é bom, já junta tudo ali, né? Junta o... Esse, olha, Renaninho que você está falando, é obra do prefeito, que até agora não tem nenhuma obra dele, né? Não, essa aí é verba da Secretaria de Esporte do Estado, né? Ah, na época do PSDB. É, agora do Rodrigo Garcia ainda, né? É, é. Do Rodrigo Garcia. Ah, eu entendi isso. Então... O prefeito precisa fazer alguma coisa que eu... Pô, desculpe, ainda estamos com um convidado. É, mas é... Dele. Alguma coisa que ele conseguiu. É, diz que tem. Comprou agora, quer dizer, né? Uma varredora de lixo pra cidade, né? Um caminhão varredor de lixo. Com dinheiro... Do executivo. Com dinheiro próprio, né? Entendi. Então, está fazendo. Voltemos pra Varé. Na volta, voltamos pra Varé. Ah, por que que a Varé não elegeu nenhum deputado, Silvio? Na sua opinião? Dei a Varé candidato, ou seja, lá. Teve um candidato lá que tem 1.900 votos. Eu acho que pela pluralidade de candidatos que a Varé teve, né? Não vejo ali uma união com o intuito de eleger um. Ah, entendi. Tanto que vários candidatos vêm de outros lugares do Estado e muitas vezes têm mais votação do que os próprios candidatos nativos, os próprios candidatos de Varé. Então, eu acho que pelo porte de Varé, pela quantidade de eleitores que tem lá, né? Teria que focar em um único, né? E agregar a eles nesses votos. Perfeito. Mas isso não acontece. É elegendo cobrar o trabalho deles. Isso. Mas isso é uma questão utópica, entendeu? Não vai acontecer. Nunca havia acontecido. Não tão logo, né? Não tão logo. Digo pra você que nunca. Se a gente for analisar proporcionalmente a votação para deputado de Varé e Itaí, o Maico, que é candidato de Itaí, teve mais voto proporcional. Claro. Proporcional do que o candidato a deputado em Varé. Os candidatos, né? Veja como é diferente o que acontece em Botucatu. Né? Botucatu teve uma época em que eles focaram em eleger o deputado Fernando Cury. Né? Sim. Aproveitar que o irmão dele estava no governo, né? Isso. Eu acho que o irmão dele, o João Cury, inclusive, foi eleito deputado federal agora. Foi eleito deputado federal. Não, não. Não foi. Nem um dos dois foi. Nem um dos dois. Ele acha que é primeiro suprente, o João Cury. Eu acompanhei. Primeiro suprente. Mas o João Cury teve lá uma votação. É extraordinária. É extraordinária. E o Fernando, eu não sei por que qual... Por que cargas dá, por qual motivo, né? O Fernando foi aquela passação de mão da manhã lá. A polícia não sei. Eu não posso afirmar. Mas é. É público e notório. Mas eu, inclusive, conheci lá, conheci em Avaré, porque veio ali, um médico chama André Espadaro, né? Foi candidato a deputado estadual por Botucatu. E é aquele médico que foi secretário de saúde na gestão do Pardini lá. Saiu só pra... Ser candidato. Pra secretário. Pardini é prefeito em Botucatu. E o André teve, acho que, 44 mil votos. A sua grande maioria concentrada na cidade de Botucatu. Olha... Então, o que se percebe? Não foi eleito, né? A deputado estadual. Mas o que se percebe? A cidade de Botucatu, eles apoiam realmente aquele candidato da cidade. O que eu não vejo acontecer em Avaré. Em Avaré. Não, não. Não, não é a região nossa, né? A nossa região praticamente não vota em candidato da região, né? Muito difícil. A votação para candidato da nossa... Seria Avaré, Itaí, Aquarituba. Se você juntar tudo aqui, a votação dos nossos candidatos da região é pequena. Elegeria de Goiânia. Mas, então, se focasse, se tivesse... Eu não digo ter uma unanimidade, né? Sim. Isso nunca vai acontecer. Nem pode, né? Mas uma grande maioria eleger um candidato representaria a região inteira. Porra, sem dúvida. E teria como cobrar desse candidato em sendo eleito, né? Exatamente. Esse candidato... Vamos expandir um pouquinho os candidatos de Avaré para a região, de Itaí. Os candidatos que saíram aqui. É, que saíram aqui. Esse número pequeno de votos, não só na cidade, né? Mas como principalmente na região. Porque quando ele sai, ele vai acreditar que vai receber votos da região, né? Não é porque é muito bairrista também. Ele, o próprio candidato, muito bairrista. Só vê a sua cidade... Aí não percorre a região. Não percorre a região. Porque ele fica lá. Ele é vereador. Na maioria desses, o candidato é vereador. Ou que foram vereadores, ou que tiveram na política avareense. Estão na política. Estão ou estavam, né? Estavam. Na política avareense. E ficam lá. Eles brigam por lá. Acho que até tem uns que... Até olha todo para as outras cidades da região, que acho que as outras cidades da região aproveitam de amarese, da parte de saúde e outras coisas, né? Eu não tinha pensado por esse lado. Eu acho que eles deixam... Eu acho que até tem representantes em outras cidades, mas o que pega muito lá, eu acho que é a questão financeira deles, né? Mas eu não tenho um apoio financeiro para poder... Mas os partidos não estão abrindo mão agora para esses candidatos, soltando um X de valor para cada um? Eu acho que é só para os peixes grandes, né? Será? Eu sei. Que novidade, né? Eu acho que isso aí é mais do mesmo, né? Mas a avarese, veja bem. Está um boato aí que o governador eleito, Tarcísio, de frente, um dos programas dele, se vai ser fácil de ser levado à frente, se não é, é outra coisa, né? Mas um dos programas dele é a incentiva às ferrovias. A avarela não tem representante político para ir lá acompanhar através da Assembleia Legislativa, deputada estadual. Como vai ser implantado isso? Se é possível a implantação, em primeiro lugar. Eu acho que... Porque a avarela é um ramal famoso de ferrovia. Um ramal é uma malha ferroviária grande, né? Sim. A avarela há muito tempo, a avarela não tem lá. Então, e uma das coisas que ele fala é tentar reaproveitar isso. Será que a avarela vai se contemplar porque, em tese, a despesa... Então, aí depende da força política do Executivo e do Legislativo avareense agora, né? De conseguir... Isso, dos vereadores e prefeitos. De chegar lá no Executivo Estadual e mostrar, Olha, se a ideia é essa, a avarela tem potencial. Sempre teve na sua história. Isso, sem dúvida. Agora, se vai ter isso ou se vão querer fazer isso, eu não sei se é interessante para eles, né? O próprio governo Tarcísio, enquanto ministro, salvo algum engano ali para o lado do Mato Grosso, escutei de alguns amigos que moram no Mato Grosso, ele teve uma atuação muito importante relacionada a isso. A ferrovia. Que é uma forma bacana de escoar a produção, né? Existe enquanto ministro da infraestrutura, né? Agora ele é o chefe do Poder Executivo. Agora o pensamento já é outro também, né? Quem não sabe... Não, isso é um outro tipo de burocracia, é outro mundo, né? E quem não sabe que o... Quem crê, né? Ah, o governo é bom, vai fazer isso, né? Vai ter que aprender. Tipo, o governo fazer, ele tem que ter força no Legislativo. No Legislativo, na Assembleia, no caso... Sem isso, eu não vou fazer. Não, não anda, não anda. Mas eu digo que é Varé. Bauru está esperando isso, a região lá de Tupã, a região aqui de Prudente, em razão da malha. Mas é um longo caminho a percorrer, né? Mas a Varé foi reconhecidamente, né, Silvio? Uma cidade que a ferrovia chegava, etc. Acho que tinha até um trem de passageiros, se não me engano, né? Espero que o governador eleito aí consiga realizar esse objetivo dele, que é reativar a malha ferroviária, né? Mas... Tomara, tomara, tomara. Até porque... A nossa região está perto de representante, né? Ah, tá. Tem o Madalena aí que virou um músico. Madalena, Madalena. Alguém que podia brigar, assim, né? Em termos que... Tem bastante voto aqui. Eu só morri, mas não consegui o Silêncio também, né? Não consegui. E dificilmente ele vai conseguir um carguinho lá com o novo governador, né? Mas eu acho que... Mas eu acho que ele vai acompanhar o Alckmin, né? Ele é alquimista. O Alckmin não é o dono da cadeia. Mas tem a equipe do vice. Mas não é o dono. Mas tem a equipe do vice. É, mas... Mas ele tem a equipe. Sim, não. Então... Você acha que não tem a equipe? Eu acho que quem tem uma votação até que expressiva na região e poderia encampar isso daí é o próprio deputado de Ligoni, que é líquido. Sim, sim. Porra. Verdade. Inclusive tem a prefeita lá que foi eleita. Deputada Federal, né? Realmente. Pode... Pode juntar. Brigar pelo... Que é um trabalho que o Jeribon demonstrou que faz mesmo, né? Sim, sim. O Jeribon... Acompanha, visita. Sim, o Jeribon é daqueles candidatos que eu acabei de cobrar, né? Que tem essa visão de estar sempre no... No município. Na região, né? Não vem de quatro em quatro anos, ele visita. Ele vai lá, recebe. Ele é sempre próximo, né? É, sempre próximo. Sempre... Se aparece oportunidade, ele representa e vai acompanhar o prefeito. Com os secretários de estatuação. Tem disponibilidade, né? Tem vontade. Tem vontade de trabalhar. Verdade. Vem pensar. Mas continua essa região aqui sem ninguém, né? Itaí, Avaré. Pedro, mas é assim. É uma incógnita que a gente tem que esperar a partir de janeiro pra saber, né? É, vamos ver, senhor. Até lá é só chismo. Só chismo. Pô, lulismo. Pô, que é isso que foi sem querer. Caraca. Pô, pô. É, foi, foi, foi legal. Senhor, faz tempo que eu tô querendo saber uma questão que acho que você pode nos ajudar aqui. Sim, senhor. Você trabalhou na prefeitura, não precisa contar detalhes, porque a maioria também é coisa que talvez nem se deva falar, né? Mas, assim, a Santa Casa de Itaí, ela colocou um comunicado na página do Facebook dela que aquela questão, ela tinha uma questão de, estava tentando, como é que fala, tomar seu prédio, como é que fala, seu nome? Ah, aquela ação ali, que ficou como garantia de uma dívida, que a Santa Casa, o cara entrou na justiça e pediu o prédio como garantia da dívida, a Santa Casa para com ele, que era, tem uma empresa de médicos aí que prestava serviço na Santa Casa, e a Santa Casa está dizendo que saiu, isso não tem mais essa. É, que eles não têm mais essa. Mas chama isso? Penhora? Penhora, isso, é, é, a penhora. Então, é... E me faltou palavra, o vocabulário é que falhou. Eu me lembro um pouco disso aí sim, tá? Mas você lembra o que é o caso? Que empresa que é? Por que que é? Eu dizia assim, ó, isso não fazia parte da minha alçada. Eu no governo de Tiago atuei muito como, eu era assessor administrativo, então... Você mas cuiava os papelzinhos lá que eu sei. Eu dava mais com questões administrativas e internas, né? A questão judicial, tinha lá a secretária de negócios jurídicos e depois a própria procuradora, Que é quem tomava conta disso Mas eu tive conhecimento sim Desse processo É um processo Inclusive acho que quem patrocina esse processo É um advogado de avaré Houve sim essa penhora Sobre o prédio É uma ação salvo engano De mais de um milhão de reais Mas é antiga Antiga Não é questão nova É uma dívida Adquirida Pela entidade De saúde Com uma empresa médica Eu não me recordo É a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Com a empresa médica Na verdade quem geriu a Santa Casa Naquele tempo Contratou uma empresa médica Não me recordo Mas é uma coisa Que é anterior a gestão Em que eu trabalhei Mas os anos Os nomes das empresas Realmente eu não me recordo Porque como eu falei Eu não tinha contato com esse processo Sim Sei do caso Mas eu não tinha contato direto Certo É porque Como eles anunciaram Que Não sei se ganharam Ou entraram em um acordo Para que a penhora Deixasse de ser cumprida Mas eles não explicaram Mas eles não explicaram O porquê da penhora Então acho que faltou Uma explicação Mas é assim É um processo De execução Sim O processo de execução Ele busca Bens Do devedor No caso Do executado Para suprir Para pagar a dívida No caso Da Santa Casa Foi o prédio Entendeu? Não tem nada De novidade Sim Não é extraordinário Não é só em Itaí É comum É comum Não sim Isso acontece O que acontece? A pessoa deve Sim É cobrada Não pagou Teve um processo judicial De conhecimento O juiz deu uma sentença Se ela tiver alguma coisa No nome dela Isso E aí vai Para expropriação de bens Sim Que é a execução Né? No caso específico Foi o prédio Da Santa Casa Dispropriado E qual a maneira De se resolver isso? Né? Ou paga Ou faz um acordo Para ir pagando Em parceiro É Acredito eu Que tenha sido esse o caminho Não posso dizer Porque eu não Tomei mais pé Da situação Que é bom Só colocar aqui A Santa Casa Que a gente está falando aqui É a Irmandade De Santa Casa De Misericórdia De Itaí Que tem Seu próprio CNPJ É uma entidade Pela Antrópica E que ela presta Serviço Para a Prefeitura E razão da Prefeitura Não ter Na área da saúde Da Prefeitura O pronto-socorro O pronto-atendimento Aí ela contrata Um serviço E faz um fomento O nome que se dê aí E não E só para Não ter nada A relação de Prefeitura A Santa Casa Não tem A Prefeitura Em camisa e dinheiro A Santa Casa Tem que administrar Através da provedoria Dela E da mesa administrativa A obrigação da Prefeitura A Prefeitura paga Para ter um serviço Para ter um serviço Para ter aquela Prestação de serviço A obrigação da Prefeitura É pagar Para repassar Mensalmente o valor Contratado Contratado E cobrar a execução Execução Porque tem um plano De trabalho Só para o pessoal saber E fiscalizar a execução Do trabalho Isso é o mais importante Sim Naquilo é isso Porque ela não está Se envolvendo com outra coisa Também dentro da Santa Casa Não tem Não tem Não tem Não tem ensino Não tem gente Que vai lá Põe empregada Não Não O que eu ensino Já é outra coisa O que eu estou querendo dizer É o seguinte Que a própria população Entende que a Santa Casa É o braço da Prefeitura Não é A gente sabe que não A Santa Casa É uma entidade privada Sim Tanto que recebe Recebe verba Da Prefeitura É uma compra De um serviço Um pagamento Pela prestação De um serviço Mas recebe verba Do SUS também Do SUS Perfeito Não é Não é um braço Eu não sei Só se agora Ela está disponibilizada A receber verbas Verbas de Federal Estadual Não sei se está também Se já regularizou A documentação Que eu preciso Isso eu não sei dizer Na época Eu até lembro Que estavam correndo atrás disso Tem um documento Que eu não estou conseguindo lembrar Que autoriza Esse recebimento Se eles não encebarem muito Eles conseguem É Mas é Vamos torcer Para quem A Santa Casa Misericórdia De Itaí Ela pode ser resumida Naquele da psicologia Como é que chama lá Oxigênio Na usina A Santa Casa de Itaí Se resume na usina De oxigênio Um pulo de leilão Escambal É É o teu negócio Pro momento Pro momento Foi algo muito especial A usina A usina de oxigênio Para Santa Casa Naquele momento A pandemia Foi uma coisa maravilhosa Sim Sem dúvida E valeu E valeu A participação De todo mundo A população Os empresários De pessoas ligadas A própria Prefeitura E a própria entidade De fazer esse trabalho De colher o suficiente Para que se montasse Essa usina Hoje eu não sei Qual é a função dela Para que ela Pela quantidade Que ela produzir De oxigênio Acho que hoje Não precisa mais Tudo isso Até porque Nem a Covid Existe mais É só Pro Atendimento Natural Que tem a Santa Casa Então Mas eu ainda acho Que a usina Foi uma Grande vantagem Uma coisa que deveria ter Mesmo Principalmente Naquele momento É Mas é Foi uma inovação Para a cidade Sim E na verdade Toda cidade Devia ter feito isso também Sim Com certeza A Tacorituba Acho que foi isso também Naquela época Agora Cabe A quem dirige Dar a destinação Correta Eu não sei Se manda Para a prefeitura Um pouco Também Se a prefeitura Usa em outros departamentos Ligados à saúde Poderia Já que É uma troca Uma troca De favores Como dizer Mas seria Uma troca Muito bem-vinda Também Mas a Santa Casa Agora Parece que ela Está bem Está no trilho Está bem encaminhada Está bem encaminhada Eu já não sei Dizer para você Porque eu já Não atua Não acompanha Então eu não sei Te falar Enquanto eu É porque Assim Na verdade As informações Que chegam Elas chegam Muito Vagorosas E quase que Incompletas Existem informações Mas elas não são Totalizadas Então você não consegue Absorber Na verdade Como está Como é E o que será Mas aí E as vésperas De uma copa De uma copa Do mundo Ninguém Vai Atrás Correr Atrás De informação Assim Não Não sei Quem se interessa Muito Mas dá para esperar Também Dá para esperar O próximo ano Está aí Já também Às vezes já muda Muita coisa Também A gente não sabe Mas aí O que você achou Da eleição Presidencial Eu tenho pouco A opinar Sobre isso Entendeu Eu pessoalmente Não concordo Com nenhum Dos dois candidatos Você entendeu Ali Respeito Respeito A opinião De cada um Né Respeito Quem Entendeu Que o candidato Do PT Era o melhor Quem Entendeu Que o Presidente Bolsonaro Mas na minha Opinião Pessoal Nenhum Dos dois Ali Era Tentar É Achar Ali O menos Pior Menos Pior E na verdade Polarizou Em cima Porque um Queria tirar O outro E não tinha Quem tirasse No seu Lula E assim Foi Eu acho Que dos últimos Tempos Ou de todos Os tempos Foi a eleição Mais polarizada E acirrada E eu acho Que nivelada Por baixo Sim Para quem Acompanhou Os debates Que tiveram A própria Campanha Em si Você viu que era Muito ataque Pessoal Né Nenhum Candidato Outro Procurava Apresentar Realmente As suas Propostas Sem Sem atacar O oponente Sem atacar O adversário Durante Aqueles debates Ali O que eu Estava assistindo Que eu pensava Eu falava assim Pô Se você está falando Verdade Esse Ele tem que sair Presos os dois Daí Eu interrompei A conversa Chegou Carne Para nós Carne Barriozinho De chup Obrigado Você pagou Não sabia Minha parte É sem álcool A carne Eu compro Seguindo Essa linha Que nós Estava falando Dessa Campanha Por baixo Realmente Bem Nível Bem Embaixo Mesmo O esperar Do país Aqui para frente A não ser O que O que se promete De concreto A gente não tem nada Ainda Não tem nada Eu acho Tem que esperar Realmente janeiro De 2023 Para ver Tem aquela ala Que é contra O atual eleito Que diz Que ele vai Continuar A fazer O que já fez No passado E Existem aí Pessoas Entusiastas Que acreditam Não só Os Militantes Do Presidente eleito Mas eu vejo Algumas pessoas Entusiastas Que acreditam Que ele vai fazer Um bom governo Porque Ele vai Querer mostrar Que o que falaram A respeito Dele Não era verdade Tomara Espero eu Que ele siga Essa linha Sim Tomara Nesse sentido De Falando de eleição Ainda Vocês não estão falando De política Então Não Só só para dar um tempinho Enguri Saiu Isso que aqui Itaí Saiu Está saindo Não sei Parece que houve E não sei o porquê Parece que alguém Já fez Quando você Publica algo E depois fala Pede desculpa Como é que chama Na rede social Foi que fez Não deu Desculpa Mas pediu Quer dizer Vou dar um tiro na cabeça Desculpa aí Não era a cabeça Que eu queria acertar Não é assim Olha só Retratação Exemplo Radical O que você está falando Houve uma retratação Retratação Mas em Buri Teve aqui Começou Se aconteceu Essa retratação Melhor assim Não Isso é boato Isso é cedo As coisas É que Eles Estão divulgando Ou divulgaram Eu pretendi Divulgar uma lista Com o nome De pessoas Que participaram Da campanha Do PT Que foram Alusivos Da campanha Do PT Empresários Pessoas Primeiro que eu não sei Que diferença que faz Não sei o que vai resolver isso Vai constranger a pessoa A pessoa tem o direito de votar Vota quem quiser Liberdade 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 de expressão Voto é secreto Liberdade Isso é crime Sim Sim Eu me lembro Recentemente Teve uma Uma decisão Salvo engano Porque eu não acompanhei No STJ Né Falando a respeito Da repercussão Que tem Com relação Ao Ao que Muitos aqui Acho que Sul e Sudeste Relacionam Ao 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 povo do Nordeste Então seria quase O mesmo caso Sim Essa decisão Que eu estou te falando Foi uma decisão Do STJ Que envolve A questão do racismo Né E diz assim É crime agora O que é o Nordeste É Discriminar brasileiros Que vivem no Nordeste Em razão de sua procedência Configura crime de racismo Previsto no artigo 20 Da lei 7.716 De 89 E pelo que eu vi aqui É uma decisão Bem recente Sim É atual É bem atual Então seria Quase O mesmo caso Primeiro que eu acho Que O que O que Que leva o cara A mostrar Isso aqui Voltou Vai mudar alguma coisa Sem sentido Em Avaré Em Avaré Em Avaré Que teve E ainda tem Um povo Lá Umas pessoas Se utilizando Da liberdade Que tem Para manifestar Lá em frente Ao tiro de guerra Né Contrários A eleição Do atual Presidente eleito Sim É o direito deles É o direito Exatamente Eu vi Em redes sociais Eu não costumo acompanhar Muitas redes sociais Mas eu vi Alguma coisa Com relação A Algumas pessoas Que eu não sei nominar Né Pedindo Para que os munícipes Principalmente Os eleitores Do atual Presidente Que boicotassem O comércio Dessas pessoas Que votaram Ou apoiaram O candidato Do PT É que loucura Gente É Isso é idiotice Isso é o tal Do Do revanchismo É o tal Do Como que se diz Quando está É assim Falta Agora Mas é Não vi que você Meditou bastante Procurou É que é difícil O chave É muito um absurdo Né É um absurdo É um absurdo Com relação Ao partido Que perdeu Né É Mas gente Eu acho que O que deve ter em mente Eu não gostei do que foi Mas você tem que fornecer Para o país que você vive Você está dentro desse barco Meu Mas é o seguinte É o direito de um Direito do outro Né Né Você não pode O seu direito Termina Porque Começa do outro Luiz Eu não sabia dessa lista Eu vou pesquisar Essa lista Ver se O seu A sua empresa Farol Notícias Lá não está Se tiver Para mim Não vai fazer diferença Nenhum Não votei para o Lula Não votei para o Bolsonaro Mas mesmo se falar Que votei Também Você votou O que você fez Você fez churrasco E não chamou nós Isso Eu votei para a Tébis No primeiro turno No segundo turno Eu não estive Eu não votei Pronto É direito meu também Sabe a tática Nesse cara aqui De churrasco Estou falando sério Não é piada não Dois dias depois Ele falou Rapaz Pelo povo Você não veio Fiz um churrasco Fiz uma feijoada Mas que eu pensei Que eu me dá o senhor Eu pensei Isso Mas que dia foi isso Dois dias atrás Dois dias atrás Não resolve Ele só pensa Mas não vale Pode me chamar Eu venho Não Mas o Pedro Paulo Resolveu pagar a carne E chama-se aqui Tranquilamente O maior prazer Amanhã é difícil Rapaz Eu vim tomar um suco Com ele Vem o suco Ele paga Mas eu não ando Com carteira Isso é famoso Todos meus amigos Sabem disso Qualquer coisinha Que a gente tem Que fala Vamos postar Uma banana split Se ganhar Não vai pagar Mas eu não tenho Não ando com carteira Todo mundo Que me conhece Eu esqueço Essa tática dele É antiga É antiga É antiga E pior que Tem gente Como eu Ainda Acredita Acredita É mas é assim Vamos lá Vamos torcer Para que esse país Nosso Comece a crescer Novamente A partir Do próximo ano Do próximo governo É então Eu vi uma notícia Ontem parece que está vindo Uma outra pandemia Eu estava vendo hoje Mas está preocupado Uma outra cepa Do coronavírus Eu vi uma matéria Bem rapidinho Uma matéria Eu sempre falo por isso Que eu vejo assim Mas eu não anoto Nada Mas tem médicos Defendendo Que está dando Muito AVC Quem teve Covid Tem que ver Se é verdade Isso não pode Ficar falando Mas tem médicos Falando que é uma Teve uma Uma sambista Que faleceu Ontem Antes de ontem Talcosta Não, não Essa é cantora Uma sambista Que é de escola De samba Que faleceu E os médicos De alegro Que ela faleceu De AVC Era muito nova E era de escola De samba Não, mas tem que ver Se foi ocasionado Por isso Não, mas os médicos Estão defendendo Que teve AVC Pode, pode acontecer Não, mas não pode falar Assusta todo mundo Eu acho Eu acho que Pode ter Jogar assim O ardido do achismo Não se deve falar Não, não se deve Se não Se tem A certeza Se tem uma prova técnica Isso Uma pessoa que leu Aquela matéria O médico Então o que eu estava vendo Hoje é que O registro De De números De covid Tanto Na rede pública Quanto na Particular Que aumentou muito Agora nesse Nesse último mês Nossa Preocupante É preocupante Mas vamos lá O Bolsonaro Que comprou as vacinas O Lula que aplique O prefeito Tomara que o nosso prefeito Entenda isso E tome as contelas Ah, mas acho que Acho que vai entender Todo mundo precisa O povo O próprio povo Precisa entender Que ele precisa Se cuidar também Pessoal Foi um prazer Ter vocês aqui Chegamos a fim Nosso podcast Não, eu não vi café Não vi nada aqui Cadê aquele churrasco Ele nem vai vir Ele nem vai vir Pelo Paulo Valeu pela presença Um abraço pra todos Vamos que vamos Silvio Foi um prazer Falar com você Prazer de trocar uma ideia Volte sempre Volte sempre Quando vier pra Itaí Lembre dos amigos Venha pra cá Sem dúvida E força ele a pagar a carga Ah, mas então Entra com uma petição Não, mas eu esqueço Eu esqueço a carteira Não, mas passa o que eu pago Do que ele Não esqueço a carteira Quando eu vejo Eu tô sem a carteira Pessoal, mais uma vez Muito obrigado Gente Beijo no coração Fiquem com Deus Até Tchau